Mas se eu pegar a moeda e o vídeo acaba, bora lá Hummm Eu não vou andar o Edvaldo ali, né? Mas não vou mesmo, ó Sem andar no trilho, ó Vou ensinar uma burla pra vocês Porque sem andar no trilho, olha Comigo Bye O Edvaldo vai ficando pra cá, valeu, falou Obrigado